Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais um vídeo Na manhã desse dia 9 de julho de 2019 Mais uma novidade pra vocês, galera Olha só, antes de eu falar sobre a novidade Deixa eu entrar aqui no Sorte Royale e mostrar uma coisa pra vocês Vocês já viram aí no título o que vai ser, né? Mas deixa o like aí e compartilha o vídeo pra tá ajudando a gente, mano Valeu! Mandar um abraço aí pra todo mundo, galera, que pede aí pra mandar salve Eu, como eu gravo vídeo muito nas carreiras, muito rápido Às vezes eu mal vejo a notícia e já corro, já gravo, já trago aqui pra vocês Sempre em primeira mão, mano Então, às vezes, não dá tempo de eu pegar lá o nome das pessoas Salvar o print bonitinho lá, com a pessoa pedindo salve, entendeu? Mas sinta-se todos aí agraciados aí com o meu oi, né? E sempre quando eu posto, galera, eu vou lá e respondo os comentários de todo mundo, beleza? Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, mano Vamos pro vídeo, senão o vídeo vai ficar muito enrolativo E as pessoas já fazem o vídeo e nem assistem o vídeo, né? Vamos lá, então Galera, o diamante royale, se vocês notaram aqui, ó Deixa eu clicar aqui nele aqui e abrir ele aqui, ó Deixa eu abrir alguma coisa aqui só pra ele não fazer aquele barulhão É, eu já consegui pegar tudo isso aqui Menos isso e isso E outras coisinhas que tem por aqui Mas o que eu quero falar pra vocês é isso aqui, ó Tá vendo? Finaliza em 15 horas 15 horas vai finalizar o diamante royale Aí ficou aquela questão, né? Qual a skin que vem e qual que não vem? Galera, o Free Fire Indonésia Tailândia, aliás Não, Indonésia, postou um videoclipe do novo diamante royale, cara Muito da hora São duas skins, mano Duas skins no diamante royale Que demais, né, mano? Vamos ver então aqui o clipe Tá aqui na ponta aqui, já Já deixei aqui no jeito aqui, ó É esse clipe aqui Então, bora ver ele Galera, infelizmente não deu de traduzir, tá? Então, vamos ver só mais uma música aqui, ó São duas skins, ó É um flash e uma menina ali, ó Olha, essa aqui é a primeira skin É a masculina Electric Shock Bundle Que é pacote do choque elétrico Essa seria a tradução literal disso aí, né? Vamos ver aqui E a próxima é a Wild Fire Bundle Ou seja, não sei o que lá do fogo, né? Pacote não sei o que lá do fogo Alguma coisa do fogo Wild, Wild eu não lembro o que que é É alguma coisa do fogo Tá? Então, essas são as duas skins Que vão vir A Wilder Maturvary Olha, mano, que bacana Que daorela Eu achei bacana esse cabelo, cara Olha, cara Pistolinha, mano Então, aqui são as duas skins Que tá prevista pra vir hoje, né? 15 horas Vai ser logo mais à noite Essas duas skins E aí, galera Eu pergunto pra vocês Vou terminar o free sleep Ó, foi o Free Fire em Tailândia Que postou ele, tá? Aí eu pergunto pra vocês O que que vocês acharam dessa skin, mano? Tá de boa? Tá bonita? Não tá? Comenta aqui embaixo E, galera Com certeza O próximo vídeo que eu vou fazer Eu vou mandar salve aí pra galera, tá? Eu vou pegar os meus cinco últimos vídeos E vou pegar o nome da galera todinha Que tá pedindo salve E vou fazer um especial aqui Mandando salve, beleza? Então é isso aí, galera Deixa like aí Assiste o vídeo todo aí Compartilha o vídeo Se possível, vai lá no Instagram, mano Me segue lá Eu tô precisando tanto lá Tá ajudinho, entendeu? E aqui O ouro royale Trinta e sete dias Ainda pra terminar Arma royale Cinco dias E a incubadora, mano Quatro dias, hein? Tá perto Por enquanto Tá vindo só de monte de royale Beleza? Então é isso aí, galera Comenta aí o que você achou Eu sou Marcelo Aponte Fiquem todos com Deus Fui! 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 Buna